Olá, tudo bem? Amanhã é um dia decisivo para Itumbiara. Amanhã a gente elege o próximo prefeito da cidade, bem como a nova Câmara Municipal de Vereadores. Ao meu lado, o chefe do cartório eleitoral de Itumbiara, Marco Aurélio, que fala a respeito das eleições. Marco Aurélio, carro plotado próximo ou no estacionamento das escolas, pode ou não? Bom, a gente, no dia da eleição, a gente vai fazer o fechamento da porta de algumas escolas, justamente para evitar que o carro plotado fique na porta da escola, para configurar um tipo de propaganda que a gente chama de boca de urna. Então a gente vai tentar fazer o isolamento da entrada das escolas, para evitar esse tipo de estacionamento de carro parado na porta. Inclusive a gente até orienta as pessoas que vão trabalhar no dia da eleição, o presidente da sessão, os mesados, que quem tenha carro plotado pare longe da escola, não pare na porta da escola, nem dentro da escola. Até porque, se a gente verificar esse tipo de situação, o próprio pensário está sujeito ali a uma penalidade do crime de boca de urna. Então, quem for trabalhar na eleição não para o carro, se eventualmente o carro for plotado, dentro das escolas, nem nos estacionamentos das escolas. Marco Aurélio, para quem comete esse tipo de penalidade, quais serão as multas aplicadas amanhã? Bom, primeiro ele vai ser preso pelo crime de boca de urna, ele configura, ele implica na prisão, o cidadão vai ser detido, vai ser levado para a delegacia, vai ser lavrado um termo circunstanciário de ocorrência, e depois vai ser estabelecida a penalidade junto à justiça eleitoral. Perfeito. Quais são os erros que são cometidos e que a justiça eleitoral amanhã vai tentar evitar? Bom, é muito comum no dia da eleição, essa propaganda de distribuição de santinhos, né? Então, isso configura também boca de urna, né? Isso é muito comum, a gente em todas as eleições, apesar de todos os candidatos saberem da proibição, assim mesmo eles continuam incorrendo nessa questão da distribuição de santinhos. Isso configura crime de boca de urna, se a gente pegar, se a polícia pegar também, vai ser detido. Marco Aurélio, nas redes sociais, as pessoas podem trabalhar nas redes sociais até o momento, até hoje, a meia-noite, até que horas? Sim, até hoje, né? Hoje é o último dia, amanhã qualquer tipo de propaganda, inclusive na rede social, é proibido. Quem tem algum conteúdo, não pode impulsionar novos conteúdos amanhã, Instagram, WhatsApp, então hoje é o último dia. Amanhã não é permitido amanhã. Marco Aurélio, mais alguma coisa a acrescentar? Não, é isso mesmo, a gente espera uma eleição tranquila, apesar de tudo isso que a gente está vivendo. A gente adotou algumas medidas de precaução, né? Distanciamento social, a gente ampliou o horário da votação, e a gente espera o comparecimento do eleitor, para votar de forma tranquila, e que a eleição transcula na maior absoluta paz e tranquilidade. Então, para que você possa entender, amanhã evite carro próximo aos locais de votação. Eu entrevistei Marco Aurélio, chefe do cartório eleitoral de Itumbiara, até a próxima. E vote consciente.